Olá minha joia seja bem-vindo aí meus amigos e minhas amigas aí ao canal seja bem-vinda mais uma vez aí no canal pegando serviço aqui passando por esse amor é a povoado muito maravilhoso então não tem como deixar de pegar serviço com essa turma maravilhosa aqui né nossos amigos nossas amigas revendo aqui vendo aqui essas coisas maravilhosos pegando serviço aqui para botar nas telinhas aí tá louco é isso aí minha galera é isso aí vamos pegar serviço aqui com esse povão maravilhoso aqui do sítio ambor é do sítio ambor sítio maravilhoso pegar serviço aqui com esses meus amigos e as amigas aqui né é maravilhoso meus amigos é isso aí então tá pegando aqui uns é uma lojinha rasteira que tem aqui loja rasteira ao ar livre aqui do sítio ambor é gente para botar nas telinhas aí para nós tá sempre visualizando e vendo essas maravilhas né é essas maravilhas aqui desse sítio maravilhoso e passando aqui não tinha como não pegar umas filmazinha com os parceiros aqui e aí Gilmar bom dia meu garoto valeu obrigado bem da participação e vendo essas maravilhas aqui do sítio ambor é no do sítio ambor aqui próximo a São José do Egito Pernambuco coisa boa olha verdurão aqui muito legal parceirinho aqui só se balançando na sua redinha bom dia meu garoto de quanto tá essas melancia 10 reais a melancia e a manga olha que delícia gente que tanta mercadoria boa temperinho aí para temperar aquela carne entendeu pouquinho verde aí para se deliciar se hidratar aí com a vinha gelada né valeu meu parceiro muito obrigado pela participação e por essa força aí é o doutor é isso aí doutor é que baixarzinho Opa achei doutor ele tá ele tá na limpa de mato na limpa de mato ali é isso aí valeu doutor obrigado minha joia e pega nessas maravilhas aqui dessa povoado do Ambor é a povoado do Ambor aqui a povoado para você de cidade grande aí gente que não sabe onde tem algumas As casas, entendeu? Bastante casas, mas não é cidade Então é apovoado Poucas casas, né? Bem habitado, mas ainda Não é cidade, então, pra nós aqui Pra nós é apovoado Muito bom, é muito maravilhoso Tá passando por esse sítio maravilhoso aqui Essa povoadão do Amor Com esse povoão maravilhoso que tá sempre com a gente aqui Com todos vocês nas telinhas, falou? Nessa BR maravilhosa E vendo essas Coisas boas que a vida nos propõe, né? É, plantas Muitas plantas, natureza é maravilhosa Muito bom, né? Coisa boa, a gente tá sempre Vendo esses amigos aqui, revendo os amigos E passando por essas rodovias maravilhosas E pegando as coisas boas Pra botar nas telinhas aí, né? Pra gente tá sempre junto e misturado Pode ir, meu parceiro? É, e pegando essas maravilhas Aqui do sítio Amor, viu? É, no sítio Amor Coisa boa, aproveitando aqui, que já ia passando Pra pegar essas maravilhas, essas coisas boas Aqui, e botar nas telinhas, né? Pra gente tá sempre Assistindo Amanhã, nessas manhãs lindas Nessas tardes, as noitadas Nas madrugas aí Que nós tá sempre junto também Nessas madrugadonas maravilhosas E sempre vendo essas maravilhas Essas coisas boas, né? Essas coisas boas que a vida nos propõe A vida nos oferece E pegando aí, ó, que tanta coisa linda Que tem nesse sítio Amor É, aqui no povo Adão Do Amor Que fica entre São José do Egito E Brejinho É, entre São José do Egito e Brejinho Aqui no Pernambuco, falou? É, que maravilha, gente É muito carro passando aqui Muita planta Muita gente boa Já agradecendo a todos os parceiros E todas as parceiras Que tá com a gente aqui E agradecendo também A todos vocês, né? É isso aí, Xoto É o parceirão Xoto Da cidade de São José do Egito Mandando aquele alô pra gente aí Falou? É, gente Maravilhoso, né? Muita planta Porque eu ia passando aqui E parei, por quê? Porque aqui tem muita planta linda Tem muita planta linda Tem muita gente boa aqui Nesse sítio Amor E parando pra pegar essas filmagens Pra botar nas telinhas aí Né? Isso aí É Falar com mais uma parceira E um parceiro que tá aqui Pra botar nas telinhas aí Pra estar sempre com vocês aí, né? Com todos vocês aí Falou? É O parceirinho já vai levando o cavalo E aí, meu parceiro? Bom dia, meu parceirinho Ele já falou, ele já falou Rapaz, ele já falou Já deu aquele bom dia Pra mim e pra essa galera Que tá nos assistindo aí Bom dia, meu Bom dia De quanto tá a cebola? De sete reais o quilo da cebola Olha E esse giremuzão bonito Tá de quanto? Tem de dez, de vinte Tem de todo o preço aqui, viu, gente? Tem de vários preços aqui Batata doce aqui Fica no sítio Amor Entre Brejinho e São José do Egito Passando nessa rodovia aí Para pra já comprar essas mercadorias Boas é essa parceira aqui Que tá sempre com a gente Todos os dias Bom dia, minha amiga Tudo bem? Tudo Foi o que aconteceu? Acho que é velhice, né? É, não Foi as festas Ô, tão novinha Rapaz, não é velhice nada De quanto tá? Sabe o que foi? Foi as festas e a cerveja As festas e a cerveja É bom, é bom Tá se divertindo enquanto pode Se divertir enquanto pode, né? De quanto tá a bananinha, parceira? Cinco reais a doze Cinco reais a doze Valeu Não vamos tomar muito tempo da parceirinha aí Porque ela tá no trabalho, né? Tá na luta, tá atendendo as clientes E vamos pegar mais serviço aqui Tá botando essas telinhas aí Gente, já agradecendo por mim Por essas parceiras Esses parceiros que tá com a gente aqui Valeu? É, botando nas telinhas aí Pra nós tá sempre se divertindo Sempre junto e misturado É, é, é Nós tem que tá sempre junto e misturado Que é muito bom e muito importante, né gente? É, é maravilhoso Sempre pegando serviço aí Porque o meu trabalho é a minha obrigação E tá sempre com todos vocês E aí, minha joia? É, é isso aí Já finalizando, gente Que Deus abençoe a todos vocês Fica na paz E até a próxima Se assim o Senhor nos permitir